Música Vamos lá galera para a segunda série Vamos começar senhores Lembrando que o Juninho tem a saída E só mata duas Mata duas Eric Dreyfus Mandou para Januari Dias do Amazônia Está ligado no seu canal Mata no canal pela cara Zero a zero Vamos segurar o tempo Oh louco a bola desse abrimador Passou O homem deve estar assistindo muito vídeo Passou O Mike comentou agora que não é uma bola Dá duas O senhor já vai tentar definir O Eric Dreyfus Nosso querido Júlio Alvaro Maria Eduarda Palavras do Sul Eduardo Santiago Também senhor de Aguavilhas Os querido Eduardo Jorce Borges Agora não quer mais dar a molho O que o Júlio fez Na primeira parte De placa de setembro O senhor Alcice Uma Júlio Ele fez um Júlio De sete a três Você lembra que aqui não faz sete Ele ganhou de sete a três Mas quem é do Mike Ele vai ter um partido Ele já só mata duas E ainda tem a sair Já matou Ele vai ter Mais um só para a defesa Cleiton segue Pedro no que está ganhando E quanto Pela transmissão Obrigado meu querido Então Vamos fazer o meu sério O Júlio Já ganhou a primeira de sete a três Meu querido Camada noção Tamo junto Heraldo É o seu amigo Eu estou aí 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 Alô Patrick Alô Eu estou aí Eu estou aí Um abraço Meu querido Eu estou aí Eu estou aí Não esquece Eu estou lá Obrigado Edmilson A primeira empresa Para o Pedro É pegar Isso mesmo É pegar Esse pegadinha já não pegou Mas eu acredito que não O Victor mental É joado o Santiago A bola Dão caindo Mais um gol 1 a 0 1 a 0 para o Juninho Vamos lá Não para o Michael Vamos lá Acho que o Michael já vai agora O Michael já vai agora Abrindo as bolas Vamos ver o que vai acontecer no jogo E três vem matado desse Michael Ele não preparou muito bem O 11 Mas realmente ele é Um minutinho da sua atenção Desculpa atrapalhar seu jogo Isso aqui é urgente para você Meu nome é o Erics Há um tempinho atrás Eu estava literalmente Quase que passando fome Graças ao meu celular Eu consegui mudar de vida Olha aqui os meus resultados Sem sair de casa Acabei de fazer essa venda aqui Eu consigo ganhar comissões diárias Só com meu celular Sem sair de casa E para ajudar o pessoal desse canal Eu liberei mil vagas gratuitas Para uma consultoria Lá no meu WhatsApp Mas espera aí É somente para as primeiras mil pessoas Que me chamarem lá no WhatsApp Clica no primeiro link da descrição E me chamar lá Que eu vou te atender E aí Olha a bola Vai fazendo um a um na tua cara Olha que gravida minha irmã Que isso Meu Deus Matalício Deixa o like aí Matalício Deus te abençoe Que mensagem bacana Obrigado Caio Rinho Caio O Caio Rinho Eu acho que sempre Os partidos do Michael É absurdo Mas hoje para jogar O tempo de bola É muito difícil Ele é morrido aí moçóis 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 Pegou de primeiro Primeiro Dois a um O Juninho Em cima do Michael Obrigado, senhoras e senhores Tem mais sete Wesley Canedo Sou de Vianópolis Reais Mas não sabe o que é pra gente Prazer em Vianópolis 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 Palmas Tocantins Estive aí na cidade de Palmas Muito bem Nossa Acho que é palma esse O povo de Palmas Pronto, resumindo Pessoal Boa noite, José Daniel Faz 3 a 1 Parece que está paralisado, senhor José faz 3 a 1 O Hugo faz 3 a 1 No jogo Abraço do Mike não está se acertando no gabarito dessa mesa, né Arthur? Apoio da mesa e do Duni É, o Juninho agora com a resenha dele O Juninho já fez aí 4 a 1 4 a 1 Felipe Costa Muito obrigado, Felipe Costa Muito obrigado a você, cara Obrigado a esse convicção Obrigado, Felipe Costa Obrigado, Felipe Costa Obrigado, Felipe Costa Obrigado, Felipe Costa 4 a 2, viu Obrigado, Felipe Costa 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 Acertou a bola Obrigado, Felipe Costa 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 Obrigado, Felipe Costa